Boa tarde amigos, vamos fazer um exercício aqui, medição de superaquecimento na máquina de gelo. Vamos dar uma olhada. Primeiro, você precisa saber qual é o superaquecimento indicado pelo fabricante do compressor. Estou fazendo a medição aqui e monitoramento do superaquecimento total do compressor Bitser. Compressor Bitser que está trabalhando aqui na máquina de gelo. E a Bitser indica nessa situação um superaquecimento de 8 a 20K. Então, o fabricante do compressor indica superaquecimento total de 8 a 20K. Vamos verificar como é que está depois da carga de fluido refrigerante na máquina de gelo. Aqui está a máquina de gelo em funcionamento. Vamos primeiro abrir o aplicativo. Aplicativo pressão temperatura. Ele já está com ali o R22. Vamos ver quanto é que está. Primeiro, a temperatura de sucção do compressor. A mais ou menos 5 centímetros, 1 grau Celsius. E a temperatura de evaporação. No momento, 32 PSI. 32 PSI igual a 22. Joga para a tabela aqui para a régua. 32. 32 PSI. Menos 12,7. Agora, vamos pegar o seguinte. 1 grau. Que é uma temperatura maior. Pega o maior valor. Menos o valor menor. Menos 12. Menos 13. Vamos colocar para menos 13. Pessoal, aqui é o número negativo. Menos 13. E aqui é o número positivo. Agora está dando 3 graus. Vamos considerar 3. 3. Entrou no degelo. Deixa eu fechar aqui o registro. Está fechado já. Vamos verificar então o cálculo aqui. Agora entrou no degelo. Certo? Menos 13. Para chegar até zero, dá 13. E aqui estava com 3. 13 mais 3 é igual a 16K. Está o superaquecimento do momento. Bom. Aqui o gelinho já está saindo. Começou a sair o gelo. Na máquina de gelo. Vou dar a carga de fluido refrigerante. Agora eu parei ali. Fechei o registro para parar de dar carga. Isso aqui é a primeira produção. Eu agora vou aguardar até a terceira. Por que até a terceira? A primeira. Ela pegou a água que estava na cuba um pouco quente. Então com a temperatura um pouco mais alta. Agora nas próximas etapas a máquina de gelo já vai fazer um gelo mais com a espessura maior. Por que? A temperatura da água ali do tanque já está mais gelada. Então agora nesse próximo processo aqui que vai fazer o gelo. Já vai ser com a espessura maior. Já vai ser também um gelo mais fácil aqui. Aqui é onde faz a produção do gelo. É feito aqui. Bom. Então daqui a pouco as bananas aqui vão começar a formar uma camada de gelo. Vindo até em cima. Então está completinho quando forma gelo até ali. E uma camada de mais ou menos 4 milímetros. Mais ou menos a espessura aqui. Vamos verificar aqui. Deixar ela em funcionamento. Aberto é claro que acaba aumentando um pouquinho a carga térmica. Ideal que fique vedadinho. Mas eu acho interessante quando começa a formar o gelo assim nas bananas. Tem hora que chega a formar trincando. Acabou agora o gelo. O gelo só acaba quando aquele quebrador ali para. Já cortou a solenoide de gás quente. Agora o quebrador parou. Agora sim. Agora abriu a solenoide da linha de líquido para poder injetar o fluido refrigerante através da válvula de expansão aqui no evaporador. Então esses cilindros aqui são os evaporadores da máquina de gelo. Fica só. Vou recusar aqui para conseguir mostrar a vocês. Não parar essa live. Então aqui é o evaporador da máquina de gelo. Agora o fluido refrigerante começou a entrar no evaporador. Sendo liberado pela válvula de expansão termostática que estão aqui em cima. São quatro válvulas. Uma para cada evaporador nisso. Uma válvula de expansão. Outra. Outra e outra. Todas as três. As quatro. Foram reguladas. O superaquecimento útil. Todas as quatro estão reguladinhas. O superaquecimento útil regulada. Para que aí sim depois eu consiga fazer o monitoramento do superaquecimento total. Aqui olha só. Começando a formar o gelo. Olha só. Esse ali. Olha o gelinho subindo. Ali também. Mas eu gosto de ver isso aqui. Ele subindo. Os pouquinhos. Formando o gelo. Bonito demais. O outro ali também já subindo. Aqui também. Olha só. Bem interessante quando está. Começando a formar o gelo ali. A água batendo e o gelo se formando ali no evaporador. Mas daqui a pouco a gente não vê mais nada. Porque ele já vai estar compacto. Igual aqui por exemplo. Aqui já formou o gelo. Já tem gelo aqui em volta formado. Olha aqui. E agora eu vou fechar. Agora esse gelo só vai aumentar a espessura dele. Vejam aqui. Formou até aqui em cima. Olha. Formou até ali em cima. E agora vamos aguardar. Esse gelo ficar com a espessura maior. Então eu vou fechar aqui agora. Aqui o sistema de fechamento. Poderiam melhorar aqui o sistema de fechamento. Vou fechar aqui. O ideal seria colocar outro tipo de borboleta aqui. Para poder ficar muito trouxa. Muito solto. Vai dar uma porta aqui para deixar vedado. E agora vai começar a formar mais uma quantidade de gelo. Ok? Carga de fluido refrigerante já foi adicionada. De cabeça para baixo ou de cabeça para cima? Aqui foi de cabeça para baixo. Aqui foi em líquido mesmo. Já que ele foi adicionado na linha de sucção. Antes do tanque de líquido que está lá na frente. Do acumulador de sucção. Do separador de líquido. E agora vai ficar em funcionamento. No momento agora. Vamos fazer um outro cálculo de superaquecimento. Vamos ver como é que está o superaquecimento total agora. Vamos aqui. 40 PSI do R22. E vamos considerar menos 2. Considerar menos 2. Para ficar exato. Vamos aqui. 40. 40 PSI dá menos 8. Menos 8 para menos 2. Está com superaquecimento total no momento. De 6K. Ok? 6K no momento. Está um pouquinho abaixo do que o fabricante indica. Vamos deixar a máquina funcionar. E vou verificar como é que vai ficar o superaquecimento. Está bom? Depois eu vou conferir também como é que está o superaquecimento. Das válvulas de expansão. Porque se o total está 6K. Isso é... Ah! Aumentou. Aumentou. Aqui ó. Continua 40 PSI. Continua. Já aumentou. Só por um momento. Aqui já está com... De menos 8 para menos 1. Está com 7K no momento. Superaquecimento. Bom. Porque o superaquecimento útil ali. Ele está regulado para... Para 6 a 7K. É o superaquecimento útil. Da válvula. Bom. Como a tubulação está muito bem isolada. Não está tendo superaquecimento inútil. Que é um superaquecimento adicional do fluido refrigerante na tubulação de sucção. Não está tendo quase superaquecimento adicional. Então está bem próximo do útil. Está o superaquecimento total. E está tudo certinho. Agora vou avaliar. Para ver se vai... Se mantém esse superaquecimento aqui. No equipamento. Ou se não vai ficar com o superaquecimento muito baixo. Preciso evitar isso. Não se pode deixar com o superaquecimento muito baixo. Igual um pisor de líquido aqui. Da linha de líquido. Cheinho. Completinho. Tubulação da linha de líquido. Chega. Fica assim. Olha só. Vou mostrar. Como é que ela está no momento. Chega a estar fria. É um pouco fria. Está bem abaixo da temperatura ambiente. Que hoje aqui está com 36 graus mais ou menos. Mas isso por quê? Porque esse equipamento tem sub-resfriamento adicional. A linha de líquido que sai daqui. Esse é o tanque de líquido. Está cheinho. Olha o visor ali. Está cheinho o tanque de líquido. A linha de líquido sai daqui de baixo. A linha de líquido sai dali. Através dessa tubulação aqui a linha de líquido. Aqui a linha de líquido está com a temperatura de mais ou menos uns 38 graus. Essa linha de líquido está entrando. Está aqui a 38 graus. Está a 38 graus. Ela está entrando aqui. Deixa eu mostrar. Linha de líquido sai do tanque de líquido a mais ou menos uns 38 graus. E está entrando. Vamos aqui. Está entrando aqui. Espera aí que a linha de carga está aqui. Isso não me quer. Entrando aqui. Aonde? No separador de líquido. No acumulador de sucção do compressor. Da linha de sucção. Então entrou ali a linha de líquido a mais ou menos uns 38 graus. E está saindo por aqui. Sub-resfriada pela própria temperatura da sucção do fluido refrigerante que vem do retorno. Então por esse motivo é que a linha de líquido está bem mais fria do que saiu ali do tanque de líquido. Está bem mais fria porque teve um sub-resfriamento adicional. Isso aumenta o rendimento do equipamento. Ajuda na evaporação de possível retorno de fluido refrigerante da condição de líquido. E ocasiona a maior eficiência do equipamento. Está bom? Deixa eu sair daqui. Passar mais algum detalhe para vocês. Vamos lá. Temos 25 pessoas aqui acompanhando a live, né? Deixa eu passar aqui uma mensagem para você, amigo. Esse aqui foi um serviço de R$ 1.500. Talvez seja, tenha feito no mesmo tempo que a maioria de vocês fazem instalação de um ar-condicionado split, por exemplo. Mas qual é a diferença em um serviço que é feito no mesmo período de tempo que, por exemplo, a instalação de um split, de um reparo, em que a mão de obra vale R$ 1.500, R$ 1.800, depende do serviço, e a instalação de um split? A diferença está na quantidade de profissionais trabalhando com o mesmo tipo de equipamento. Como o profissional da refrigeração comercial é um profissional escasso, não é qualquer um que resolve esse tipo de problema, a mão de obra é mais valorizada. Então, agora, qual é a diferença? Tem grande diferença do serviço, Viana? A diferença não está no serviço em si, tá? O serviço aqui foi mais fácil do que qualquer serviço que eu faria num ar-condicionado, num reparo de um vazamento. Aqui foi feito o reparo de um vazamento, em que a mão de obra em si foi muito menor do que num ar-condicionado split. Agora, Viana, então por que o valor tão alto? Qual é a diferença? A diferença não está no que você executa, está no que você sabe. Então, se você quer passar a ganhar mais na refrigeração, você precisa saber mais, você precisa aprender mais, e você precisa saber o que a grande maioria não sabe. Você tem que colocar sua mão de obra à disposição para resolver problemas maiores, problemas em que a grande maioria não resolve. Então, se você ficar resolvendo problemas em que tem uma grande quantidade de profissionais resolvendo também, a probabilidade é que o valor pago por essa mão de obra, por esse problema solucionado, vai ser bem menor do que você gostaria de receber, tá bom? Então, se você quer receber melhor na refrigeração, você quer ganhar mais, você precisa resolver problemas em que poucas pessoas resolvem, tá bom? Então, você precisa mudar de áreas, você precisa adquirir primeiro mais conhecimento, e depois de adquirir mais conhecimento, é partir para os serviços, começar a pegar os clientes da área onde tem poucos profissionais realizando serviços, tá? Esse aqui é um cliente que eu já tentei largar esse serviço por um bom tempo já, mas ainda não encontrei nem pessoas para indicar para atender esses clientes de máquinas de gelo. Nessa região, eu tenho três clientes com máquinas de gelo desse tipo, bom, vai cair mais uma produção ali. E não consigo encontrar profissionais para poder passar para eles os serviços, tá bom? E em breve vou ter que passar. Vou, provavelmente vou mudar de localidade, por causa do curso presencial, para poder ficar mais próximo do curso. Agora, deixa eu abrir aqui para você ver como é que desfaz o gelo. É, começou o gás quente ali, ó. Gás quente. Olha a sogra sua de gelo, pessoal, rapaz, ó. Ó, deixa eu abrir aqui. Tá bem grosso agora, hein. Ó. Ó, ó, dentro também. Também faz gelo na parte interna. Ó. O evaporador faz gelo, tanto na parte externa, quanto na parte interna. Então, isso aqui é como se fosse um tubo, tá? Tanto na parte externa faz gelo, quanto na parte interna também. Ó o tempo. Já acabou? Já acabou o processo de ver gelo, ó. Nesse momento, já poderia fechar a solenoide. Tá bom? Olha a água como é que tá vindo. Tá faltando água aqui. Faltando água. Quando falta água, começa a acontecer isso, ó. Tá faltando água porque não está ligada a tubulação hidráulica nesse equipamento. Deixa eu ligar. Parar aqui o equipamento. Quase não dá uma parada porque não tem água. Se o equipamento ficar trabalhando sem água, não vai ter carga térmica para poder trocar calor com fluido refrigerante nas bananas, nos tubos, né? O que vai acontecer? Vai começar a formar aquele gelo com ar incorporado. E com isso também começa a diminuir o superaquecimento total do compressor. E aí o dispositivo de proteção vai acionar, que no caso é o preço-estato de baixa. Vai acionar por proteção, para proteção do equipamento. Já que não tem água aqui circulando, mas vou ter que encher ali o tanque de novo. Estou enchendo na mangueira, tá? Não vai ter carga térmica. Vai começar a baixar a pressão. Vai começar a ter um superaquecimento total mais baixo. Para evitar que isso aconteça, o preço-estato de baixa atua para proteger o sistema, para proteger o compressor. Mas olha só agora a espessura do gelo. Olha aqui, ó. Não está bem maior do que a primeira. Isso aqui é a segunda. Na terceira vai sair ainda mais grosso esse gelo aqui, hein? Olha só, tem uns pedregulhos aqui, rapaz. No próximo vai sair ainda mais grosso. Bom, agora Viana, onde é que eu adquiro conhecimento para poder trabalhar com equipamentos maiores? Olha só, não tem proteção para falta de água? Não, não tem. Nessa máquina aqui não tem a proteção contra a falta de água. Não tem uma chave de fluxo, um fluxo-estato na tubulação de água. O que tem é proteção por baixa pressão de sucção. Baixa pressão do compressor. Tem uma proteção. São vários dispositivos de proteção que tem nesse equipamento. Olha só os pressostatos. Um pressostato, dois, três, quatro. Quatro pressostatos. Quatro pressostatos aqui que tem. Esse aqui é o pressostato para... Opa. Para acionar o sistema de... Opa. De degelo. Para acionar o sistema de degelo. Esse aqui é um KP5. Aqui a gente tem um KP15 que faz a proteção de alta e a pressão de baixa. Aqui é o de proteção alta e baixa pressão. Aqui é o controle do diferencial de pressão de condensação que aciona o motor ventilador do condensador. É esse aqui. Aciona o motor ventilador do condensador fazendo o quê? A medição da pressão de alta. Então ele mede a pressão de alta. Se a pressão de alta ultrapassar o valor de 210 PSI, liga o motor ventilador e, dependendo da pressão, ele altera a rotação. Esse contato aqui fecha, manda lá para o CLP e o CLP liga o ventilador. E se a pressão ficar abaixo de 160 PSI, ele desliga o ventilador. O ventilador fica ligado após 210 PSI. E se por acaso a pressão for baixando, baixando, 160 PSI desliga o ventilador. Ele não fica ligado para manter uma temperatura de condensação aí na faixa de uns 30 graus para cima. Tá bom? Acima de 30 graus de temperatura de condensação. E ali é o sistema que desliga o sistema de degelo e entra o sistema de refrigeração. É aquele outro pressostato ali quem controla isso. E também tem uma CLP aqui no quadro da Schneider para poder controlar, na verdade, o tempo de funcionamento do equipamento. Então, o tempo do processo de refrigeração, o processo de degelo, controla o tempo. E também os dispositivos de proteção. Então, todos os contatos de proteção estão nessa CLP. Bom, é o contato. São todos os contatos secos. Todo contato abre e fecha. Todos os sinais digitais. Então, os contatos dos pressostatos vão para a CLP, sinal digital, liga de liga. Os contatos dos disjuntores motor, né? Disjuntor motor que faz a função de proteção contra tanto curto-circuito, sobrecorrente, né? Faz a função de térmico e disjuntor. Também estão em cima da CLP e assim por diante. Vou agora reabastecer esse tanque de água para poder fazer um novo processo de gelo e fazer mais uma medição aqui de superaquecimento. E verificar se o equipamento está tudo ok para poder fazer a liberação. Tempo de execução desse serviço? Eu estou aqui há mais ou menos uma hora, tá? Estou há uma hora aqui nesse... Deixa eu ver se eu estou há uma hora mesmo. Isso mesmo. Estou há uma hora. Cheguei aqui às 11h50, mais ou menos. São meio-dia e 50. O processo de carga de fluido refrigerante e verificações está demorando em torno... Já passou uma hora. Vai ser no total aí menos de duas horas. Ontem eu fiz um serviço nessa máquina aqui que foi a eliminação dos vazamentos. Demorou menos de duas horas. Então no total quatro horas de serviço. Dá para fazer o reparo nesse tipo de equipamento. Vou ficar por aqui. Eu tenho que finalizar, jogar mais água aqui para poder partir. Que nem almoçar eu almocei. Acabei vindo para cá direto sem almoçar. Acabei perdendo um pouquinho de tempo para tentar encontrar mangueira de manifold aqui pela região. Não consegui. Então por esse motivo que eu estou fazendo a carga somente com o manômetro. Esse manômetro aqui, pequeno. Que eu queria usar aquele outro manômetro. E aí eu ia adicionar duas botijas de uma só vez. Teria sido muito mais rápido. Mas como esse manômetro aqui só pega uma botija, não deu para agilizar o processo. Se eu tivesse conseguido comprar a mangueira, eu teria utilizado outro manômetro. O manômetro com os dois manifold, alto e de baixa. Teria colocado duas botijas de fluido refrigerante de uma só vez. Para poder adicionar carga rápido nesse equipamento. Quanto pegou nesse momento aqui? Pegou uma botija e meia de fluido refrigerante. No total aqui da quase três botijas, pegou uma botija e meia. Então esse equipamento aqui não tinha perdido tanto fluido refrigerante assim. Vou ficar por aqui. Continuar a concluir aqui meu trabalho. Que saindo daqui já tenho que correr para o curso. Para poder agilizar algumas coisas lá no curso presencial. E se você pretende fazer, aprender refrigeração comercial. Não tem uma escola na sua região. Dá um pulinho no link do meu perfil. Que eu tenho treinamento de refrigeração comercial. Voltado para... Oba! Instituição de ensino. Isso! Eu tenho um curso em Vicente de Carvalho, meu amigo. Tá bom? Acompanhe aí as últimas postagens. Que em Vicente de Carvalho, na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho um curso sobre refrigeração comercial. Junto com o Gabriel Lima. Vão ter outros treinamentos. E nesses dias nós vamos divulgar a agenda de treinamentos. Desse mês de fevereiro e do mês de março. Agenda de treinamentos para o curso de refrigeração comercial. Vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom almoço para quem não almoçou. E até mais. Tchau, tchau pessoal. Link da bio. Tanto treinamento presencial, quanto os nossos treinamentos online. Tá bom? Só entrar em contato que lá tem o número do treinamento presencial. Um abraço. Tchau, tchau.